Preservar A citricultura brasileira preserva valores. Valores nutricionais. Valores sociais. Valores ambientais. A citricultura brasileira gera e compartilha riquezas. Riqueza de nutrientes. Riqueza de espécies. Riquezas naturais. Liderado pelo Fundecitos, Hub de Pesquisa, Inovação e Transferência de Tecnologia, reconhecido internacionalmente, o Conjunto de Ações Científicas, Agronômicas e Educativas Citricultura Sustentável é uma iniciativa voluntária dos produtores de citros e da indústria de suco de laranja de São Paulo e Minas Gerais, preocupados com as boas práticas agrícolas e comprometidos com a preservação dos recursos naturais para as próximas gerações. O Citricultura Sustentável abrange o auxílio na capacitação de citricultores, profissionais especializados e trabalhadores do campo. A difusão de ferramentas e tecnologias para tornar a atividade mais eficiente. A promoção de práticas para incrementar a produtividade, a qualidade e a longevidade dos pomares. e o incentivo à proteção ambiental e a preservação da biodiversidade nos pomares. O bater de asas de uma abelha muda tudo. Quando a citricultura de São Paulo e Minas Gerais faz mais com menos, ela está cuidando do planeta, ou seja, está cuidando de todos nós. O Citricultura Sustentável se conecta à jornada de nossa própria existência na Terra, junto ao passado e futuro, ao combinar a necessidade da produção de alimentos com a preservação do meio ambiente, com a preservação do manhã para as pessoas que ainda não chegaram. A dürfen tomar dishes ou seja, está cuidando do mundo para as pessoas que ainda não chegaram, que a ilesicionas também sendo directly quotidnavias. Até mais, todos os primeiros processos saem a 지난ão de Nacumpça-Factollo. Coc scarf o serviço de descon perpetratora ao contratar SAFisesti, Há lã, nós EUj anime hoje owningana, Obrigado.